Aqui em São Bernardo do Campo fica o Condomínio Geneve, no bairro Suíço, que é um bairro residencial, para você que procura apartamento por essa região. É de fácil acesso pela Avenida do Taboão, você pode vir também pela Avenida Anchieta, é próximo ao Simba Safari, com estrutura aqui da região de São Bernardo, para você que já conhece. E para você que procura apartamento para morar, você que quer fugir do aluguel, é uma ótima oportunidade. O Condomínio Geneve tem apartamentos prontos para morar e tem apartamentos que serão entregues daqui a um ano. São três dormitórios, sendo uma suíte com duas vagas de garagem. E a infraestrutura que eles oferecem de lazer, porque o Condomínio Geneve tem cinco blocos, só que a estrutura é enorme, porque eles têm quatro salões de jogos, piscina adulta e infantil, tem churrasqueira, tem quadra poliesportiva, tem salão de festas, central de telefone DDR, tem sala de ginástica, tem sauna, tem antena parabólica e além disso tem recreação coberta. Para você que procura apartamento aqui em São Bernardo, você vai dar um pulinho aqui para conhecer. E você vai gostar muito dessa estrutura de lazer, porque é bem espaçoso. Como que eles estão fazendo o pagamento? A ideia de preço que eu vou te passar é para o apartamento já prontinho para morar. Uma entrada de 16 mil reais, mais 40 parcelas de 426 reais. E o restante que você faz financiamento com o banco no valor de 49 mil reais, você pode financiar em até 12 anos com o Banco Sudameris. Já gostou? Já ficou interessado? Então dê um pulinho aqui para conhecer, venha conversar, venha negociar, porque se você tiver interesse no apartamento para se entregar daqui a um ano, você já sabe que as condições de pagamento ficam mais facilitadas ainda. O plantão é direto, de segunda a segunda das 9h às 19h. O endereço é Rua Genebra 50, no bairro Suíço, em São Bernardo do Campo. O telefone é 418-3283, que é o telefone do plantão. Incorporação e construção em Consul e vendas GDL. Três dormitórios, numa suíte, duas vagas na garagem, condomínio em Geneve, no bairro Suíço, em São Bernardo do Campo. Para você que procura apartamento nessa região, é uma boa dica.